Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que o xalá te abençoe, me abençoe, nos abençoe. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreno de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês curtir, compartilhar, inscrever no canal e deixar uma mensagem Saravá Senzala, tá bom? Já deixou uma mensagem Saravá Senzala? Já compartilhou? Mas nem começou o vídeo, Gustavo, mas já compartilha. Pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra várias e várias pessoas. Então vamos lá, meus irmãos. O vídeo de hoje é Pai de Santo não é de Ferro? Como assim, Gustavo? Existem várias e várias vezes que eu falo pra vocês que eu defendo os filhos de fé. Existem várias e várias vezes que eu chego aqui e falo que muitos sacerdotes estão errados por ter determinadas atitudes com muitos e muitos filhos, por prejudicar o corpo físico, prejudicar o corpo espiritual, prejudicar a mente, prejudicar a pessoa em si com determinadas atitudes. Só que vocês têm que entender também que as pessoas, de repente, prestam atenção, analisam e compreendem o sacerdote. Você já parou pra chegar no sacerdote e ter uma conversa sem... Igual a história do Matuto. O Matuto com Deus. Se você for no YouTube, você vai lá ver. Eu acredito, é o Matuto conversando com Deus. Coloca lá. É o Matuto falando que ele só pede pra Deus, que ele só reclama com Deus. E naquele momento ele foi lá ver se Deus estava bem, se ele estava precisando de alguma coisa e tudo mais. Existem várias pessoas que as pessoas chegam e acreditam que o sacerdote espiritual é algum. Que ele anda com armadura, que ele está sempre firme, que ele está sempre ali... Ele é de ferro. As pessoas não param pra entender, compreender, raciocinar e ver que o sacerdote é um encarnado igual a você, meu irmão. Existem pessoas que não têm noção de tempo e espaço. Existem pessoas que chegam num final de semana, num sábado, por exemplo, que o sacerdote tirou pra descansar o cara nove horas da noite que o sacerdote está com o filho e o cara está falando que está obsediado. Sendo que o sacerdote já explicou como fazer, mas a dúvida é muito grande e a pessoa fica ali incomodando. Gustavo, mas incomodando com toda a absoluta certeza. Porque vocês têm que entender, hoje eu penso dessa forma, que o sacerdote tem todo o direito de ter vida. Ele precisa de ter vida. Ele precisa de trabalhar com o plano espiritual, mas ao mesmo tempo ele precisa de viver. Não viver só pra espiritualidade. Eu não concordo com o sacerdote que vive em pró a espiritualidade. Isso pra mim não é vida. Por mais que você ganhe alguma coisa, pra mim você tem que viver, brincar e fazer diversas outras coisas. Ser feliz. Gustavo, mas a minha felicidade é trabalhar com o plano espiritual. Beleza. É outra conversa. Mas agora você viver em pró só do plano espiritual, além de ser muito frustrante, é cansativo. Por quê? Existem várias cobranças com o sacerdote. Existem várias cobranças. Você é cobrado. Ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa respeitável. Ser uma pessoa que respeita as outras pessoas. Ser uma pessoa que respeita o plano espiritual. ter uma boa comunicação, uma boa paciência, um bom entendimento perante a todos aqueles que te rodeiam. Então não é fácil ser sacerdote. Mas existem muitas vezes que diversas pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas querem te julgar. As pessoas querem te bater. As pessoas não param pra refletir, raciocinar e compreender o como que o meu sacerdote está. Tá faltando alguma coisa na casa dele? Tá faltando comida pra ele? O filho dele tá bem? Ele tá com saúde? Ele tá gripado? O como que ele tá? Então, meus irmãos, a partir de hoje, comecem a ver o seu sacerdote e entender que no final de semana, deixa ele ter o tempo. O dia de você ir pro terreiro é segunda, é quarta, é sexta, é terça, é quinta, é sábado, é domingo. Qualquer dia. Mas dê descanso pro seu sacerdote. Aprenda. Absurva conhecimento. Não deixe todo santo dia você ficar ali, porque isso é cansativo. Mentalmente e espiritualmente. E ele precisa estar bem pra cuidar de vocês. Esse era o vídeo de hoje, que eu xará abençoe a todos vocês. Saravá, meus irmãos de fé. Que Deus abençoe e guie e guarde a todos. Tenha uma ótima noite.